Capítulo 31, versículo 25 Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei Essa é a tradução da Almeida, tá? Eu vou ler uma outra tradução Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido É exatamente nessa tradução que eu vou pregar Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido Uma palavra revelada aos nossos corações, Senhor Abençoa a tua igreja porque ela veio pra te ouvir Ela veio pra estar na tua presença Fala conosco, abre os céus sobre este lugar Abençoa as nossas vidas No nome de Jesus Tome seu assento Vamos apreciar a palavra de Deus Jeremias O profeta Recebe de Deus uma palavra Dizendo a Israel que no tempo oportuno O Deus de Israel viria sobre o seu povo Trazendo ao deserto, ao lugar seco Aos que precisavam de intervenção O auxílio necessário para o tempo de angústia Por isso, o texto fala sobre restauração Sobre restaurar É bem verdade que nós vivemos dias muito semelhantes Embora em tempos avançados em tecnologia Embora em uma época em que as pessoas desfrutam do saber Desfrutam do conhecimento E principalmente da oportunidade de conhecer Hoje nós temos a nossa disposição A rede mundial dos computadores Que nos dá a oportunidade de saber o que desejamos Saber, nós sabemos com clique Em alguns minutos nós temos a oportunidade de conhecer o assunto que desejamos Ora, embora nós vivemos esse tempo Mesmo nesse tempo de avanço tecnológico Nós também sentimos a necessidade da restauração Em áreas específicas da nossa vida Deus estava falando a Israel através do profeta Jeremias Sobre a necessidade que Israel tinha de restauração E restaurar algo que foi destruído Muitas vezes é mais difícil do que começar algo novo Restará alguma coisa que se foi Não é fácil Reformar não é fácil Às vezes é muito mais fácil você construir do zero Do que reconstruir Toda reconstrução Se faz necessário a remoção de entulhos Pastor Bernardo é construtor, sabe do que eu estou falando Não se constrói em cima de alguma coisa que fora construída Sem remover entulhos Sem tirar o lixo Sem colocar coisas que nós arrancamos Ou que nós demolimos Nós agora precisamos retirar Então, restaurar não é algo fácil A restauração, ela exige de toda pessoa Uma perseverança Uma capacidade Uma resistência E muito mais do que isso Uma força de vontade Há uma expressão que eu sempre uso aqui na igreja Quem quer faz Quem quer consegue Depois que recebemos o Espírito de poder Que a Cristo ressuscitou dentre os mortos Que nos tornou pessoas capazes Pessoas com capacidade A nossa capacidade, disse Paulo Não vem de nós, os homens Ela vem de Deus Quando Jesus entrou na sinagoga E deixou os homens impressionados Pelo alto conhecimento que possuía Os homens perguntaram Que sabedoria tem este menino? E Jesus declarou dizendo A minha sabedoria não vem dos homens A minha sabedoria vem do pai das luzes Que está assentado em um alto e sublime trono Então, depois que nós recebemos esta graça O poder do Espírito Santo Nós recebemos força e capacidade Para vencer, para resistir, para superar E principalmente Para ir além da nossa capacidade Então, é muito compensador Quando nós nos deparamos com situações da nossa vida Que estamos diante de algo Que está acabado, destruído E você se depara com a destruição Com o sofrimento vivenciado principalmente por alguém Seja na família Seja na vida do filho Seja na vida espiritual Quantas pessoas foram grandes homens de Deus Caíram, deixaram o princípio bíblico Se distanciaram de Deus E agora, em vez de se parecer com Deus Está se parecendo com as coisas relacionadas Quando nós nos deparamos com a restauração de alguém Nós nos alegramos Porque coisa linda é você ver uma aliança quebrada Ser restaurada Uma família destruída Ser erguida Um casamento acabado Sem amor Agora encontrando o amor de Deus No coração do esposo e da esposa E ambos vivendo em paz Uma vida sólida Um relacionamento sólido Uma vida de celebração a Deus Porque o Senhor passou a ser o centro das atenções na sua vida Então, quando nós nos deparamos com situações de restauração na vida de outros Nós nos alegramos porque percebemos que no momento da sua decadência Viveu choroso ou chorosa E o choro, ele deforma Ele faz a pessoa entristecida Ela demonstra a feiura no rosto Porque um coração amargurado deixa um rosto Um rosto perde o seu brilho Perde a sua essência Por isso Salomão disse Um coração alegre a formoseia o rosto E quando nós nos deparamos com a restauração Nós estamos encontrando alguém Que estava no monturo Nas cinzas Caído Sem nenhuma expressão Que agora fora restaurado, renovado E aquele ser caído, choroso e sofrido Que você viu outrora Agora você está vendo de mãos erguidas Dizendo só o Senhor É Deus Isso traz alegria e muito contentamento espiritual Ao coração daquele que serve a Deus Por isso em Lamentações Capítulo 5, versículo 21 O profeta Jeremias expressa o mais profundo sentimento da sua alma Ele diz assim Converte-nos Senhor E então seremos convertidos Renova os nossos dias Como dantes Quando nós falamos deste princípio da renovação Nós precisamos entender que O propósito da renovação É trazer de volta É colocar de pé É tirar alguém que está sentado Caído, atrofiado, fragmentado Aqui não existe Mas no Brasil existe o arroz de terceira Mais quebrado do que arroz de terceira Naquela situação tenebrosa E você percebe que a mão do Eterno Ela se estendeu Por isso há um cântico expressivo Que diz assim Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Eu estava perdido E você também Mas a mão do Eterno veio E ela nos arrancou do charco de lodo E nos fez instrumento Para a sua glória E para a sua celebração Então, restaurar Transitivo direto Recuperar a posse Ou domínio De alguma coisa perdida Isso é restaurar Recuperar o domínio Recuperar a autoridade Aquilo que você lá atrás perdeu E quando nós falamos de restauração Às vezes só pensamos em coisas relacionadas À vida material Mas deixa eu só falar Descodificar algumas coisas Que eu estou falando aqui Para que você entenda melhor A restauração Ela se dá também na autoridade Quanto os pais perderam a autoridade Com seus próprios filhos Quanto os maridos perderam O controle da sua própria casa Perderam a autoridade Não autoritarismo Mas a autoridade Que Deus lhe deu Para ser o chefe E agora já não é mais o chefe Agora não é mais ele que fala A última palavra já não é mais a dele Não é ele que está batendo Mas o martelo Né? Você liga para ele Irmão, deixa eu perguntar A minha esposa Se eu posso Ai, santo de Deus Eu não estou falando Da área da comunicação Estou falando da área Da questão do domínio A restauração Ela se dá Nas áreas perdidas Alguma coisa que se perdeu Alguma coisa que se foi A restauração Ela se dá Em alguma coisa Que nós perdemos Que se faz necessário Buscar e trazer de volta Por isso A Bíblia diz Que o grande Deus disse Eu vou ajudar o meu povo Porque o meu povo É incapaz de fazer sozinho Todas as vezes Que nós declaramos Não depender de Deus Para resolver alguma questão Relacionadas a nossa vida Nós enfrentamos Os problemas Nós enfrentamos As crises E nós somos vencidos Nos nossos sentimentos E incapazes De dar a volta por cima Todas as vezes Que recorremos O altar O altar de Deus E buscamos A sua face E diante dele Declaramos A nossa incapacidade A nossa fraqueza A nossa necessidade E demonstramos E demonstramos Para ele O quanto nós Necessitamos Dele no processo Porque o processo Não é nada fácil Quando você recebe Uma notícia Que alguém Abriu um processo Contra você Você se sente triste Porque agora você Porque agora você Caiu na mão De um juiz Alguém vai julgar A sua causa O processo Não é fácil Todo processo Vai nos levar A um sentimento De dor De tristeza De trancamento De isolamento Sofrimento interno As pessoas As pessoas As vezes Não vão perceber Mas nós estamos Chorando por dentro Porque nós estamos Vivendo um processo E tudo que é processado Demostra dor Sofrimento Angústia E tristeza E este processo Não é vencido Sem que o eterno Se levante E entre na causa Agora Tenha parte de Deus Mas tenha parte do homem É Deus O Senhor Capaz De fazer o homem Vencer a sua guerra Quando o homem Assim reconhece Que ele precisa de Deus Deus não entra No coração Que não se arrepende Deus não entra No coração Que não quer mudança O ser humano Tem o chamado Livre-arbítrio O poder da decisão É ele que escolhe É ele que decide O homem Não pode Esperar de Deus Alguma coisa Se ele não se arrepende Ou se ele não deseja Porque quando nós Nos arrependemos Nós declaramos Para Deus A nossa fraqueza E declaramos Que ele é superior A tudo que existe Nessa terra É por isso que Quando nós entramos Na presença de Deus Nós entramos Como disse Paulo Com cara descoberta Sem o véu na face Transmitindo Não aquilo que está No nosso exterior Mas aquilo que está No âmago da nossa alma No nosso coração Então nós revelamos A Deus A nossa necessidade E encontramos Em Deus Uma resposta Para a nossa Questão Ou para o nosso Questionamento Porque Deus Ele se mostra Ao coração Que busca a sua face Então restaurar É devolver É colocar de volta É trazer de volta Para a nossa vida Aquilo que outrora Fora perdido Em Lucas Capítulo de número 15 Versículo de número 8 Olha o que a Bíblia diz Qual a mulher Que tendo dez dracmas Se perder uma dracma Não acende a candeia E varre a casa E busca Condiligência Até achar Olha o que Jesus Está falando A parte do ser humano Está aqui Ele fala Da figura feminina Ele diz Qual a mulher Mais atenciosa Mais apercebida Que perdeu Alguma coisa Não porque Quis perder Porque As perdas Não fazem parte Dos nossos desejos Todos nós queremos ganhar É impressionante Que até nas brincadeiras Você vê irmãos Que está brincando Mas ele está levando a sério E se bobear Irmãos O pau quebra Porque ele está levando a sério Não quer perder nada Não, não Você é você Não posso Porque isso É massagear o nosso ego Ganhar é bom É bom ou não é bom O homem Principalmente Não gosta de perder nada O homem Quando ele sente Que ele está perdendo a mulher Ele fica doido É por isso que as mulheres Devem ser inteligentes Tá Não deve se colocar Como sapato Como chão Para o homem Não ficar passando Por cima de você Não Ele tem que te respeitar Porque o homem Quando sente Que ele está perdendo Ele volta atrás Quando ele entende Que ele tem um domínio Ele pisa E se você está sendo Pisado ou pisada Você precisa se valorizar Porque você Não é qualquer coisa Você é príncipe Princesa do Deus Todo poderoso Você está debaixo De um projeto divino Então você precisa Se valorizar As pessoas Que sempre se colocam Para baixo Sempre coitada Ninguém gosta de mim Olha eu não consigo Não consigo estar junto Não consigo participar Está todo mundo Me desprezando Essas pessoas Sempre se colocam Por baixo Elas nunca vão conseguir Dar a volta por cima Enquanto não mudar O pensamento A forma De proceder Então Jesus ele fala De uma mulher De uma mulher Que perde Mas ele fala Dessa mulher De um jeito Mostrando que a mulher Ela tem uma coisa Interessante na vida dela Ela é uma mulher Dedicada Jesus falou Sobre uma perda Que aconteceu Dentro da casa Não foi do lado De fora não Foi dentro da casa O texto Refere-se A uma perda Dentro de casa De uma dracma De uma moeda De um valor monetário Que se perdeu Dentro da casa Não foi do lado De fora Foi em casa Algumas coisas Nós perdemos Dentro de casa E algumas coisas Sai da nossa vida Dentro de casa Principalmente A autoridade Nós perdemos Dentro de casa Nada começa Do lado de fora Tudo começa Do lado de dentro Quando você Chega a ser Quando você Chega a ser Escarnecido Do lado de fora É porque você Já perdeu Do lado de dentro Quando você Deixa de ser A pessoa honrada Dentro Você vai ser Desonrado Lá de fora Quando você É honrado Em sua casa Não mexa Com o homem honrado O diabo Respeita Pessoas Que se posicionam Porque quem Se posiciona Sabe o seu lugar Reconhece Quem é Deus Na sua vida Reconhece Que ele é o senhor Da sua história É por isso Que nós Precisamos Dentro da casa Recuperar Valores Perdidos Para trazer Uma restauração Ela perdeu Dentro de casa Não perdeu Do lado de fora Então ela vai Buscar dentro De casa Tem gente Buscando fora O que perdeu Dentro de casa Tem gente Buscando felicidade Do lado de fora Mas perdeu Foi dentro Tem gente Buscando lá fora O que deveria Buscar dentro De casa Os valores Não tem que ser Resgatado fora Tu não perdeu Fora Perdeu Foi dentro Então é dentro Da casa É dentro Da casa Que tem que haver A restauração Necessária Porque se não Houver essa restauração Necessária Dentro da casa Nós vamos Viver de aparência Quando Jesus Viu uma figueira Você se lembra? Jesus vai Ver uma figueira Linda Uma figueira Cheia de flores Uma figueira Chamando a atenção Uma figueira Cheia de expressão O que ele faz? Ele vai nela E busca o fruto E ele percebe Que a figueira Só tinha folhas Não tinha fruto Impressionante Porque a figueira Antes de dar A folha Ela dá o fruto Se ela tinha folha Ela deveria ter fruto E Jesus vai E amaldiçoa a figueira Descodificando O que eu estou falando Você sabe o que Jesus Estava dizendo? Não mostre por fora O que você não tem Por dentro Não viva de aparência Seja uma pessoa Que tem dentro Os valores As bênçãos De Deus Precisam ser Reencontradas Dentro da nossa casa Nós queremos Que a igreja Faça o papel Que nós deveríamos Fazer lá em casa Nós queremos Que a igreja Eduque o nosso filho Que a escola Eduque o nosso filho A educação Quem dá é pai e mãe São valores Perdidos Dentro da casa Nós queremos Que a igreja Seja super espiritual Mas nós somos Carnais ao extremo Nós queremos Que a igreja Seja fervorosa Mas nós somos Pessoas raquíticas Espiritualmente falando Os valores São perdidos Dentro da casa Todo cristão Começa a sua vida Dentro da sua casa A igreja A igreja Começa lá Dentro da sua casa A bênção de Deus Começa lá Dentro da sua casa É a tua família É a tua vida É lá que você Deve orientar É lá que você É o pastor Do teu filho Pastor da tua esposa Para orientar ela Para orientar ele Para direcionar ele Para dizer ele Nós precisamos Voltar a Bíblia Voltar a palavra Voltar a presença De Deus Nós não aceitamos O pecado O mundo pode aceitar O pecado Com normalidade Mas na nossa casa Não Esses valores Nós não aceitamos Dentro da nossa casa A nossa casa É consagrada Ao todo poderoso A nossa vida É para celebrar Ao Criador Dos céus e da terra É dentro da casa Que tem que resgatar Esses valores Então Recuperar Dentro da casa Ela Recuperar A posse Ou domínio Perdido Isso não é fácil Ó Quando você Deixa Embora a autoridade Para você resgatar Isso É muito difícil É por isso que tem filho Que diz Ô coroa Coroa Ele ia falar coroa Ele ia tomar um boxe Bem dado no pau no nariz Nunca mais ele vai falar coroa Para mim Cara de 46 anos Não pode ser coroa Ô pai Cala tua boca É por isso Perder a autoridade O frouxo Covarde Tem muitas cadeias Que tinham que tirar os filhos E botar os pais Porque não deram aos filhos O ensinamento necessário Eu vou lhe dizer uma coisa E a Paula sabe disso Eu sou assim Eu corto na carne Eu não passo a mão na cabeça dos meus filhos Por nada E nunca vou passar Eu aprendi o seguinte Se você quer o bem Corrija Quem não corrige Está dando veneno Está destruindo a sua própria família Recuperar esses valores Dentro da própria casa A nossa casa É santuário É lugar onde Deus habita E eu vou dizer Para a senhora E para o senhor também Deus não habita no meio do pecado Ama o pecador Mas abomina o pecado Não vem com essa Quem vai fazer tudo de errado Depois vai para o céu O céu da boca da ursa Recuperar posse ou domínio Processo de restauração O processo de recuperação Exige atitude O início de ano É extraordinário para isso Porque nós precisamos Começar com atitudes novas Com formas novas de agir Só vai melhorar Se a gente tomar a decisão De melhorar Só vai melhorar Se a gente tomar atitude Para melhorar Atitude Para recuperar os valores perdidos Precisa ter atitude Essa mulher relacionada no texto Ela teve atitude Ela disse Eu vou procurar Quando nós fechamos os olhos Para a realidade Choramos lá na frente Encare a realidade hoje Encare Eu vou falar aqui O menino E a menina Dá sinais na infância Não fica de olho fechado Não, maninho Lá na frente Tu vai chorar O menininho Começa Ó Ó Com a mãozinha leve Diz o homem Não balança a mão assim Não O homem é assim Pai 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 rapaz Pai macho Cara Começou que ele A colocar roupa de menina Na infância Isso é comportamental É na infância Se corrigir na infância Se corrigir na infância Ajusta o futuro dele A menina é a mesma coisa Menina não coloca roupa de homem Menina não anda como homem Menina é delicada Não fecha os olhos Para isso Lá na frente Tu vai chorar É uma realidade Do mundo De hoje Nós estamos Sendo envolvidos Numa ciranda Para roubar De nós Autoridade E se nós Perdemos essa autoridade Nós perdemos Tudo A última palavra Não tem que ser Do diabo Na tua casa A última palavra Na tua casa Tem que ser de Deus Mas pela autoridade De Deus Que está na tua vida Porque Deus não usa as coisas Deus usa você É sobre você Que está a autoridade É você Que tem poder Para mandar esse capeta Correr da tua casa Esse Zé Pilintra Sair da vida Da tua filha Essa pomba gira Sair da vida Do teu filho É você Que tem autoridade Atitude Essa mulher Tomou atitude O que ela fez Pastor Primeiro Ela acendeu Uma candeia Ela buscou luz Porque quando nós Estamos em trevas Trevas Fala sobre Falta de conhecimento Ela buscou luz Aonde que nós Vamos encontrar A luz Para resolver As questões Relacionadas A nossa vida Na palavra Tem crente Lendo Buscando Num tarô Vem mulher Eu sou de De touro Seu touro Vem mulher Se tem bênção Para nós No dia de hoje Ela buscou a luz Ela foi na palavra Você quer luz Para a sua vida É na palavra O salmo 105 Versículo Salmo 119 Versículo 105 Diz que Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Ela buscou na palavra Se não buscar Na palavra Você não vai ter A revelação Que você precisa A revelação Está na palavra Primeiro passo Ela acendeu A candeia Ela disse Não dá para viver Em trevas Buscando Coisas boas Ah pastor Eu vou buscar Uma namorada Pastor Eu vou Pastor Só as cachorras Ai mãe Que coisinha linda Ai A gaiola Das popas Azudas E está o crente Olhando Tu vai buscar Coisa boa Em lugar ruim Meu irmão Ela teve atitude Ela acendeu A candeia Ela buscou A luz O salmo De número 112 Versículo 4 Diz isso Ao justo Nasce a luz Nas trevas A revelação Ela vai nascer Exatamente No período Das perdas No meio Da escuridão E quando Não se tem Essa luz Não se tem A capacidade De enxergar Porque se apagar Tudo aqui dentro Você vai ter Dificuldade De encontrar Uma moeda No chão E essa moeda Representa Os valores Para achar Tem que acender A luz Jesus disse Se os vossos Olhos Forem Bons Todo teu corpo Terá luz Mas nós Colocamos Os nossos olhos Em tudo Que não Dá louvor A Deus E queremos Que a nossa vida Seja uma vida De luz Não vai ser É a Bíblia É contra a regra Da palavra É tentar Negociar Princípios Que são Inegociáveis Então A atitude Dela Ela acendeu A luz Segundo Ela Varreu A casa Ela disse Olha Porque quando você Está em trevas Você não vê a sujeira Que está do teu lado Vou fazer uma pergunta Que simples Quer ver Quem aqui Andava perdido No mundo Como eu Obrigado Pelos Nascidos No céu Estão na terra Hoje Obrigado Também Obrigado Vocês São anjos Né Ah coisa linda Os anjos Estão aqui Obrigado Anjos De Deus Você se lembra Que antigamente Aquilo que hoje Nos incomoda Não nos incomodava Você sentava Do lado de uma pessoa Fumando cigarro Fumava Jogava o cigarro Você fumava também Não te fazia mal Você chegava Num lugar Vinha uma pessoa Envolvida Nas drogas Se prostituindo Uma menina De 10, 12, 13 anos Se prostituindo Você achava normal Porque você vivia no meio Quando seus olhos Foram abertos E a luz do evangelho Entrou na sua vida O que aconteceu contigo? Você começou a ver O mundo Com outros olhos Você percebeu Que você estava Em trevas Quando ela acendeu A luz Ela disse assim A casa está suja E é o que está acontecendo Hoje Com muita gente A casa está suja E eu vou lhe dar Só uma notícia Casa de crente Tem que ser limpa Porque onde tem sujeira Tem demônio É o demônio Que gosta de lugar sujo Quando tu vê Um crente fedorento Que não gosta de tomar banho Tem um capetinho Encostado nele Tem um satanás Agarrado nesse couro Acendeu a luz Varreu a casa Ela percebeu Que a casa Precisava ser varrida Depois que ela Acendeu a luz Nós queremos Mudanças E vitórias Importantes Na nossa vida Mas com a casa Suja E não percebemos Que a casa está suja Porque está tudo escuro Porque está tudo em trevas A hora que você Acender a luz Você vai ver Que existem coisas Que precisam ser retiradas Tem bênçãos Que ainda não chegaram Nas tuas mãos Por causa de algumas Sujeiras Que precisam ser tiradas Deus não dá Deus não empresta Deus não vende A sua glória A hora que ele fizer Ele quer ser exaltado Ele não é exaltado Na casa Suja E nós queremos Que as pessoas mudem Ah pastor Seria tão bom Se minha mulher mudasse Pastor Tu não conhece Aquilo é carne de pescoço Pastor Aquilo é o saravá em pessoa Pastor Hum E as vezes Quem tem que mudar É você Quando o Abraão Levou o seu filho O senhor disse assim Não é o menino Que está sendo provado É você É você Que eu estou testando Para a mudança Nós não devemos Atribuir as pessoas Nós precisamos olhar Para dentro de nós E ver o que precisa Ser mudado Na nossa vida Atitude Ela varreu a casa Ela foi E viu que havia Sujeiras escondendo valores Sujeira escondendo valores Dentro de casa A casa estava suja Não dava para achar O valor perdido Então ela varreu E ela encontrou Terceira atitude Dessa mulher Ela buscou Com diligência Ela foi Com atitude De encontrar Ela foi diligente Ou seja Ela traçou Metas Plano Como começo Como mantém E como termina Nós estamos vivendo Uma época Cujas pessoas Começam E no meio Do caminho Param Nós estamos Vivendo uma época Que as pessoas Não tem Princípios Não tem Metas Não tem Objetivo E não sabem Onde querem chegar Se você quer Restituição Você precisa Ser perseverante Só haverá Restauração Para gente Que é diligente Deus pode mudar Esse quadro Porque ele é Deus Deus pode dar A vitória Que você precisa Porque ele é Deus Deus pode exaltar A sua vida Porque é a vontade De Deus Mas você tem Que ser diligente A quarta atitude Ela buscou Até encontrar Você sabe Aquele momento Que você entra Num processo De restauração Da sua vida E você começa Na oração Na busca Na busca Na busca Enquanto eu não encontrar A solução Para esse problema Enquanto o meu menino Não for transformado Enquanto o meu marido Não mudar Enquanto a benção Não chegar na minha casa Eu não desisto Eu não paro Eu estou determinado Toda pessoa Determinada Vai ter gente Pessimista Para tentar Lhe atrapalhar Ela buscou Até encontrar Ela começou Com propósito Ela disse Eu não paro Eu estou determinado Eu vou alcançar Eu tenho um objetivo Eu vou alcançar E se alguém Disser que vai dar errado Eu continuo acreditando Naquele que me prometeu Porque o que me prometeu É maior do que todos Maior do que tudo O que me prometeu Tem autoridade Para cumprir O poder da sua palavra É extraordinário Ela buscou Até achar Ah meu irmão Sei que ele se levantará Por mim E vai dar o brado De vitória Na minha vida Aleluia Buscou Até achar Ela não apenas Foi diligente Ela também Foi perseverante No evangelho Conforme Lucas Capítulo De número 15 Versículo 20 O filho Ele traiu E abandonou O pai Não só o pai Ele abandonou Também a sua família E depois De ter Perdido Tudo o que possuía Porque o que ele recebe É uma herança Ele volta Arrependido E o que ele está esperando Ele está esperando Ser recebido Como empregado Na casa do seu pai Repare Que esse texto Mostra Uma atitude De alguém Que um dia Esteve Num convívio Familiar Mas perdeu O prazer Da casa Quando se perde O prazer Da casa O desejo É viver Fora dela E ele foi E ele descobriu Uma coisa Na minha casa Eu era tão amado Tão querido Porque filho Que não valoriza O pai Lá na frente Vai chorar Não tem amor Mais precioso Do que amor De mãe E amor de pai O filho Que despreza Os seus pais Vai sofrer Lá na frente Vai viver Tempo de angústia Esse moço Ele se arrepende E ele volta Para a casa Do seu pai E ele espera Ser recebido Como um empregado Mas só que Pessoas que estão Decididas E determinadas Elas receberão Elas receberão A restauração Serão recolocadas Num lugar Que é próprio Eu vou descodificar O que eu estou falando Existe um lugar Preparado Para todos os filhos De Deus Foi Jesus Quem disse isso Porque quando Nós honramos A Deus Nós temos um lugar Separado por Deus Qual é o lugar Que Deus separa Para os seus filhos O lugar da bênção O lugar da provisão Quando veio Essa decisão O Senhor Se levantou E provou Para ele Que o filho Não vai voltar Para ser empregado Porque haverá A restauração Ele será Recolocado A sua função Devido A sua atitude Então nós precisamos Ter atitude Para restaurar Eu não sei Qual é a área Que você precisa De restauração Mas eu venho Lhe dizer Que você precisa Ter atitude Para isso Para voltar Os valores Que você tinha Antes Você precisa Ter atitude Deus pode mudar Corações amargurados Deus pode arrancar A amargura Do coração Do ser humano A Bíblia mostra Um Deus Que restaura Então é tempo De restaurar O altar De Deus Na nossa vida E como pastor Restaurar O altar De Deus Vai começar Com a mudança Do coração Amargurado Há pessoas Que levam A mágoa A vida inteira Dentro do coração E volta Ao passado Constantemente Não abandona O passado E quer viver O presente Não vive O presente E não conquista O futuro Porque ela está Presa A motivações Antigas Ela não consegue Liberar O perdão Ela não consegue Se liberar Para a felicidade E ela não consegue Mudar a sua vida Agora Primeiro Para a restauração Desse altar Nós vamos ter que Mudar O nosso coração Arrancar De dentro dele A amargura Aí então Nós vamos Restaurar O altar De Deus Na nossa vida A restauração Do altar Ela é extremamente Importante Porque o altar É o ponto De ligação Entre o homem E Deus Não tem como Ter acesso a Deus Sem altar Para ter acesso A Deus Precisa ter altar E mais O homem Para alcançar A restauração Ele precisa De renúncia Dois bicudos Não se beija Alguém Vai ter que Dar um passo Atrás E quando Nós não Somos Submissos Nós encontramos Com a mão De Deus Na nossa frente As autoridades São constituídas Por Deus Todas as vezes Que você fala Contra ela É contra Deus Que você está falando Tem vida De pessoas Que não vai Para frente Só anda Para trás Por causa disso Tem a praga Da murmuração Agarrada No couro E vive De murmuração Em murmuração Então não anda É tempo De renunciar Para restaurar A restauração Precisa começar Por dentro Da casa É na nossa Casa E dentro Da casa De Deus Para haver Mudanças Extraordinárias É preciso Ter renúncia Porque se não Tiver renúncia O que vai Prevalecer É a nossa Vontade E não está Escrito E prevalece A nossa Vontade E não a tua Senhor É o contrário O que está Escrito Seja feita A tua Vontade Na terra Como é No céu Então Então não É a nossa A renúncia É necessário Quando há Renúncia Nós passamos Viver o tempo De entrega O que é entrega No reino O salmo 37 Diz Entrega o teu Caminho O Senhor Confia nele E o mais Ele fará O que é entrega Ó Entrega É descansar Quando você Descança em Deus Ele te carrega Nós Braços Oh glória É por isso Que de vez Em quando Acontece Na nossa vida Algo Sobrenatural E bênçãos Que nós Não imaginávamos Acontecer Acontece E vitórias Que nós Não imaginávamos Alcançar Nós alcançamos Porque Deus Nos pega Nos braços E quando Nós estamos Falidos Angustiados Entristecidos Ele nos coloca Nos braços E nos conduz Porque Nós Renunciamos E se Renunciamos Nós Dizemos a Deus Nós dependemos De Ti Eu sempre tive medo De uma única coisa Minha esposa É a prova disso Está fora Da vontade de Deus A vontade de Deus Pode ser no pouco Eu já morei Num quarto só Com a minha esposa E ela sorria Todos os dias A gente Nós nunca Fomos infelizes Feliz da vida No centro No centro da vontade Pastor Deus quer que o homem Passe Não quer que o homem Viva desse jeito É uma passagem Não é uma morada O Espírito de Deus Não te colocou Para você morar O Espírito de Deus Te colocou Para você passar Passar Para ter mais experiência Passar Para edificar Outras pessoas Passar Para alcançar Algo diferente Na sua vida É uma passagem E eu vou profetizar Para a tua vida Isso vai passar Porque o Espírito de Deus Tem algo melhor Para a tua vida Isso vai passar Mas no momento É necessário É tempo De amar Se tem uma coisa Que precisa ser restaurada Em todos nós Sem exceção É o amor É o amor de Deus É o amor ágape Não confunda Amizade com amor Nada tem a ver Eu posso ser teu amigo Porque você pode me oferecer Alguma coisa Isso não é amor A menina olha Para o rapaz O menino Ganha lá os seus Um milhão de dólares Por ano Diz Te amo querido Quero vir amar eu Do jeito que a Paula amou Magrinho Olho fundo Ser um real no bolso Quero vir aguentar também Essa mulher me provou Que me amava Quando eu era lá Quebrado A capa do bate O vento batia Levava ali Restaurar o amor O amor seja Sem interesses Não é porque Eu posso ter Alguma coisa de volta Não é porque Você pode me oferecer Alguma coisa de volta Isso é acepção de pessoas Existe uma coisa Diferenciada Honra E acepção de pessoas O que é honra? Você deve honrar As pessoas Que buscam E se valorizam E sabem valorizar Essas devem ser honradas Agora Restauração do amor O amor sem interesse O amor sem buscar A oportunidade O amor sem visar O que você pode fazer Por mim Esse é o amor Que deve ser restaurado É o amor Que você ora Pela pessoa Não é porque A pessoa é bacana Não É porque ela é Alvo do amor De Deus É o amor Que você se coloca De joelho Para orar Não é porque Tu é um fariseu Que quer mostrar Alguma coisa É porque você Entende Que a pessoa É amada Por Deus Isso independe De razão social De poder aquisitivo Econômico Seja o mais quebrado Africano Ou do mais rico Americano Todos são amados Pelo Deus Todo poderoso Toda alma É importante Isso é o amor Que deve ser restaurado É tempo De morrer Para si E viver Para Cristo Essa restauração É que mais precisamos Não pastor Eu quero fazer A obra de Deus Pastor O pastor Pega A pior íngua Que tem na igreja Porque tem crente Que é igual Mala de papelão Molhada Já viu como é difícil carregar E bota do lado Pastor uma vez Fez isso comigo Botou o irmão Mais íngua Que tinha na igreja Você fala uma coisa Ele fala outra Você tem uma opinião Ele tem outra Você está carregando peso Ele está olhando Você está lá em cima Agarrado no teto O cidadão está aqui sentado É o teu parceiro Para te ajudar Mas tomou 60 comprimidos De lerdex É o parceiro Que você tem do lado E vai fazer o que? Tem que amar Você quer ser pastor Meu irmão? Tem que engolir Uns 300 sapos Primeiro E se tu não gosta De comer sal Pode comer uns 10 quilos Porque tem que comer sal E engolir sapo Às vezes A gente fica Com o coração Apertado Por causa de gente Que não tem compromisso Nenhum com Deus E vive o farisaísmo Terrível na igreja Oh que palavra boa Diga amém Pelo menos Vai ficar animado Estou no mundo sério Fica até com medo Mas estou você Oh Deus Não deixa eu ser lixado Hoje Amar Independente De posição Independente Independente De quem seja A pessoa Amar Oh Se tu tens Dificuldade De amar o irmão Aqui dentro Lamenta ele dizer A senhora e o senhor Também Está no lugar errado Jesus Jesus não mandou Amar os bonzinhos Disse não Pelos bons Alguém Ousaria Se sacrificar Mas Não foi assim Um filho De Deus Antes Não tomou Como usurpação Ser filho De Deus Tomando A forma De servo Viveu Entre os homens Homem De dores Padeceu Até a morte Morte de cruz E isso Disse Paulo Não fez ele Pelos bons Quando Jesus Chegou aqui O fariseu Olhou para ele E disse assim Tu não sabes Que esta mulher Se esse homem Fosse um profeta Ele saberia Que essa mulher É uma prostituta E Jesus disse assim Os bons Ou os sãos Não precisam De médico Mas os doentes Tem gente Que dói Ouvir da gente Meu irmão É difícil Mas tu quer ser crente? Tu quer ser crente Meu irmão? Tem que aguentar Vem a irmãzinha Toda bonitinha Para a igreja Chegou aqui Aí ela Não se deu Por avisada Sentou Quando olhou Para o lado Quem deu a risadinha? A irmãzinha Íngua Aí ela Aleluia Jesus Levantou E sentou Em outro lugar Perdeu o cu Os bons Deus Está me empestou Tem um milhão Aí fora Rapaz Mas tu não sabe Eu estou encantado Vem cá Que eu vou lá Para tirar esse capeta Do encantamento Dá a volta Por cima Está chorando Por quê? Ah Porque eu perdi Ele não quer mais Ser meu amigo Deixa de ser bobo É tempo É tempo de se humilhar Na presença De Deus Se você está Vivendo em função De pessoas Se o que te prende Aqui dentro Dessa igreja É amizade Você está No lugar errado Se o que te prende Aqui nessa igreja É pessoas que batem Aqui no teu ombro Você está No lugar errado O que tem Que te segurar Aqui dentro É a palavra É a presença De Deus Se a tua motivação É vir domingo Para ver alguém Está errado Independe do pastor De qualquer outra pessoa A sua motivação Tem que ser os céus A presença de Deus Se humilhar Na presença de Deus O camarada Chora por causa Da mulher que foi embora Ele chora Por causa Do amigo que perdeu Mas ele não chora No domingo de manhã Pelo Cristo Que morreu E ressuscitou O terceiro dia Está vivo E nesta manhã Está aqui Para salvar A tua alma Aleluia Aleluia Jeremias disse Restaurarei O exausto E saciarei O enfraquecido Hebreus 12, 12 Portanto Tornai A levantar As mãos Cansadas E os joelhos Desconjuntados Hebreus 10 e 37 Porque ainda mais Um pouco Chinho de tempo O que há de vir Virá E não Tardará Oh meu irmão Aleluia Você não está entendendo Vai haver Vou profetizar 2021 Deus vai Restituir Deus vai Restaurar 2021 Você não Vai se dar O luxo De ficar Preso A passado Algum Passado Nenhum Vai ter Deixa o velho Lá atrás Joga esse velho Fora Não é o marido Não Joga o velho Fora Deixa o velho Lá atrás Viva a novidade De vida O velho Não vai interferir No teu futuro Nem no teu presente Em nome de Jesus 2021 É de virar Essa catraca É hora De tomar posse É hora De quebrar Esse protocolo É hora De ficar De pé Para bradar E dar vitória Deus Aleluia Quando o Espírito De Deus Aleluia Quando o Espírito De Deus Toma O nosso coração Nada mais Faz sentido Para nós Se não A presença De Deus Minha irmã Querida Meu irmão Querido O teu ano Vai ser Diferente 2021 Vai ser Diferente As atitudes Vão ser Diferentes Os resultados Vão ser Diferentes Óbvio Não se muda Hábitos Assim não Tem que ser Perseverante Eu percebi Que nós Começamos A campanha De jejum E tem um Grande número Da igreja Que não Entrou no Propósito Eu percebi Isso Inclusive Pessoas Que trabalham Conosco Na liderança Visão Mas visão Da divisão Entra no Propósito De Deus Eu não estou Dizendo que você Deve fazer O que eu falo Você fazer Não Eu estou Dizendo que você Deve seguir A orientação Que nós Estamos liberando Porque nós Pedimos a Deus Uma orientação Esse ano Nós não vamos Ser pedintes De nada Não Tu não Vai ficar Ligando Para mulher Nenhuma Para pedir Oração Não Você é Que vai Ligar Para orar Por alguém Em nome de Jesus Tu vai Dar a volta Por cima Em nome de Jesus Você não Vai ficar Mais dependendo Você vai Ser instrumento Usado por Deus Nós vamos Restaurar Princípios Restaurar E vamos Encontrar Dentro Da nossa Casa Aquilo Que nós Precisamos Levante As suas Mãos Feche Os seus Olhos Espírito Santo Como Tu tens Falado Conosco Nesta Manhã Eu ouvi Fortemente A tua Voz Aqui Eu estou Sentindo A tua Presença Aqui Espírito Santo Eu estou Sentindo Que este ano É um ano Extraordinário Para esta Igreja Eu estou Sentindo Que este ano É ano De quebrar Protocolos Neste lugar É ano De romper Barreiras De tomar Posse De vitória Eu estou Vendo De perto O teu Cuidado Com a Cana Flórida Eu estou Sentindo Que o Senhor Vai levantar Pessoas Este ano Aqui Vai ver Uma Restauração Tem promessas Paralisadas Na vida De pessoas Aqui Que são Chamadas Com Propósitos Entender E se Colocaram A disposição Para te servir E eu estou Acreditando Nesse mover Espiritual Espírito Santo Estou Acreditando Nesse mover Extraordinário Nessa presença Maravilhosa É tempo do Senhor Romper Porque nós não Conseguimos romper Sozinho Rompe por nós Espírito Santo Rompe Nós queremos A tua presença Nós queremos O teu Cuidado Na nossa Casa Nós queremos A tua Vida Não seja Restaurado Dentro do Nosso lar Nós queremos Que a nossa Vida Seja Uma vida De verdade Em Cristo Não uma Farsa Não uma Mentira Não um Engano Não queremos Nos enganar Senhor Nós queremos Estar No centro Da tua Vontade Levante as Suas mãos E cante Com um grupo De louvor Deixa a tua Glória Inundar Este lugar Deixa Que Deixe A tua Glória Inundar Este lugar Glória Inunda Senhor Estamos Aqui Sidentos Por ti Fomos atraídos Pelo fogo Temos Ser divertido Cante Aqui Codemos Por ti Estamos Atraídos Pelo fogo Temos Ser divertido A chama Que vem Do teu coração É o que desejamos Aqui A chama Que vem Do teu coração É o que desejamos Aqui Deixa Queimar Deixa Tua glória Imundar Este lugar Deixa Deixa Queimar Deixa Tua glória Inundar Este lugar Deixa Queimar Deixa Tua glória Inundar Este lugar Deixa Queimar As mudanças Virão Com atitude Nós não vamos Impor as mãos Mas se você Está aqui Longe E quer Tomar A decisão De começar Mudanças Na área Da sua vida Que o Espírito De Deus Falou Conosco Grandiosamente Aqui Eu gostaria Que você Deixasse O seu lugar Dobrasse O seu joelho Aqui E eu Vou orar Junto Com você Se você Está nessa Condição Deixar 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 Queimar Deixar Queimar Teu fogo Seu fogo Ao te apagar Eu me prosto e luto aos meus irmãos E eu suplico aos céus nesta hora Senhor, tudo que Tu tens falado conosco nesta manhã As mudanças precisam acontecer lá fora Senhor, e nós Te pedimos que essa capacidade Nesse revestimento espiritual Seja para ao sair das portas desta igreja Senhor, os Teus filhos sintam capacidade Os Seus filhos sintam força Os Seus filhos se sintam ajudados Os Seus filhos se sintam abraçados E o mal já não tem mais interferência Senhor, quando o homem, quando a mulher Senhor, está aos Teus pés e na Tua presença Segura as mãos de cada um dos Teus filhos E começa uma obra de restauração hoje Recoloca a Tua filha, recoloca o Teu filho no Seu lugar de direito Retira os impedimentos, as barreiras O Satanás tem se levantado tentando impedir O Teu filho, a Tua filha de viver o melhor que Tu tens para eles E no poder do nome de Jesus E no poder do nome de Jesus nós ordenamos Que todas as sobras do mal Não prevaleçam mais Tua serva vai acender, Senhor, a candeia Vai varrer a casa Vai ser diligente no Seu propósito Ela vai encontrar o amor que está perdido dentro daquela casa Ela vai encontrar, Senhor, o amor que se perdeu dentro daquele lar Ela vai encontrar o respeito que já não mais existe dentro dessa casa Tua filha vai varrer essa casa E ela vai encontrar, Senhor, debaixo desses munduros Dessas poeiras, dessas sujeiras Que está lá dentro, Deus O diabo já tentou destruir, mas não conseguiu Mas restaura hoje Restaura, Senhor Recoloca o Teu filho na posição que ele perdeu Ajuda o Teu filho a vencer essa barreira Um tempo novo de restauração De crescimento, Senhor Eu ordeno que todos os demônios Que estão dentro das casas Agora Lá naquele canto Lá, Senhor, naquele canto Deitado nessa cama Estão esfriando esse casamento Nessa sala Levando essa pessoa a viver coisas improdutivas Eu ordeno que esses demônios saiam agora Que haja libertação agora E restauração dessa família Restauração dessa casa Senhor, eu ordeno que todo espírito de lesbianismo De homossexualismo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Agora Em nome de Jesus Libertação O Senhor O Senhor forma O diabo deforma Mas Cristo reforma Em nome de Jesus Que a Tua bênção alcance O Teu favor alcance O Teu corpo Nós profetizamos vitória Nós profetizamos vitória Se levante adorando Tomando posse Da sua vitória Deixa-te embora Deixa-te embora E não vai ser lugar Deixa-te embora Deixa-te embora E não vai ser lugar Olha que coisa bonita Baixa só um pouquinho o som Baixa um pouquinho o som Para que as pessoas possam me ouvir bem O Eduardo Esse menino Cresceu aqui dentro da igreja Foi uma criança aqui Nós batizamos o Eduardo Nas águas Ele se desviou Completamente de Deus Embora Ele estivesse aqui dentro da igreja Ele vinha à igreja Porque ele é filho de crente A Ilane é crente O Jonas é crente Mas hoje ele está decidido Voltar para o Senhor Vamos ficar de pé E vamos aplaudir com força Não tem festa mais linda do que essa Estenda suas mãos aqui para frente Faça festa para o Senhor A oração de uma mãe nunca será esquecida A oração de um pai nunca se perderá O amor que tu tens, ó Deus Para com os teus filhos é muito grande Nós te louvamos Pela vida do Eduardo Pela decisão que parte do seu coração Hoje nós ministramos a restauração Senhor, e ministramos sobre ele Ministramos do alto da cabeça do Eduardo A planta dos seus pés Espírito de Deus Uma experiência que ele nunca teve na vida Ele possa ter, Senhor, muito forte contigo O Senhor o ama O Senhor o ama Pai Santo Ajuda ele a vencer todas as batalhas da sua vida Seja com ele como o Senhor tem sido conosco Segure em suas mãos como o Senhor tem segurado a nossa Ajuda ele como o Senhor tem nos ajudado Espírito Santo Nós profetizamos sobre o Eduardo Nós declaramos grilhões quebrado Nós declaramos grilhões quebrado Obra das trevas desfeita Feitiçarias Demônios que se levantaram por obras de feitiçaria Eu estou quebrando agora no nome de Jesus Palavra de maldição lançada contra o Eduardo Eu estou quebrando no nome de Jesus Espírito que recebeu esta palavra como legalidade para a tua ação Eu estou te ordenando no nome de Jesus Tu vai saindo do caminho, da história, do pensamento, da vida, dos sentimentos, do coração Senhor, envolve o Eduardo com a tua presença Envolve o Eduardo com o fogo do teu espírito Envolve o Eduardo na tua vontade E faz desse moço o instrumento nas tuas mãos Usa ele na tua obra Usa ele na sua casa Seja motivo de orgulho para os seus pais Seja motivo de orgulho para essa sociedade Seja motivo de orgulho para a tua igreja Que nós viemos nos orgulhar e dizer Esse moço venceu as batalhas da vida E é um instrumento nas tuas mãos Pai, nós profetizamos isso para ele Pai, no nome de Jesus Reescreva o seu nome no livro da vida E a ele da vitória Diga assim comigo, Eduardo Jesus Jesus Eu te recebo Na minha vida Como único E suficiente Salvador A partir de hoje Eu quero te servir Te honrar E glorificar o teu nome Com a minha vida Com o meu testemunho Para a tua glória Me aceita, Jesus Dê um aplauso ao Senhor Deixa a tua glória E muda nesse lugar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar